Esse aqui é o RG da Reta Vem ver meu nome, esqueço tudo, quase tudo, só não esqueço seu telefone Aí eu ligo, 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 não me atendi, eu só bico, bico, bico Aí eu ligo, 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 não me atendi, eu só bico, bico, bico Eu sexta-feira de novo, já sei aonde isso vai dar É dia de chove e novo, eu assim eu vou aguentar Fica sem beber, fica sem ligar, fica sem chorar Ah, deixa o vale enrolar, só com as bravas do RG da Reta, não tem jeito Aí eu ligo, 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 não me atendi, eu só bico, bico, bico Aí eu ligo, 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 não me atendi, eu só bico, bico, bico Eu sexta-feira de novo Ah, visualiza vai, RG da Reta, tá a cara do sucesso Tchau 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 Boa menina, ficou brabo, hein? Essa é a hora de você aprender Aula de sentada em cima de você Tô no apetite, solta o beat pra mim Comecei agora, eu vou até o fim Primeiro prende o cabelo, flexiona o joelho Vem no agachamento, desce, desce, um Primeiro prende o cabelo, flexiona o joelho Vem no agachamento, desce, desce, um Térie Older Gosto de te sentar Não esquece de aquecer Só não vai se machucar Quando começa a descer Essa mina é ce que cá Faz a movimentação Do jeitinho que ele pina Desce com meu coração Primeiro brinde o cabelo Flexiona o joelho Vem no agachamento Desce, desce, toma Primeiro brinde o cabelo Flexiona o joelho Vem no agachamento Desce, desce, toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Então toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma A Tura Concorrência É rigida, reta Tá em outro patamar Tá difícil para o astro do momento Tá em outro patamar E o ladrão que virou pastor Pelo pão de cada dia Obrigado Deus Pela saúde A família Obrigado Deus Pelos dias de vida Quero que me olhe Que todos os seus ajos Caralho Tá bravo onde pegar o RG da reta na pista O moleque é bravo Outro patamar Primeiramente agradeça a Deus Por conceder mais um dia de vida Um forte abraço para os amigos meus Fortaleceu nós nessa louca vida E eu nem sei como agradecer Foi manhã que me deu a mão E tá coitada, joelho ralado Tá até calejado de tanta oração E o menor que virou jogador Outros menor que a vida levou É batido, roubaram batido E o ladrão que virou pastor Louca vida, vida louca Todos tocaram pra prender Com Holvidão metro Clínsito E não vai na millions E a comida Oh E Olha cor Questaram E 8 E 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 Ah, deixa o balinho rolar Só com as bravas do RG da Reta Não tem jeito Tchau, tchau Ela dançando, rebolando, bebê não para Carinha de safada debochando da minha cara Então vem de quatro bebezinho, violinho tocando Agora é seu momento, vai com o bumbum balançando Mão no joelho, começa a jogar No som do violino, tu não vai parar Pode copiar, mas só o escrita em primeiro lugar Esse é o RG da Reta É o monstro! Mão no joelho, começa a jogar No som do violino, tu não vai parar Mão no joelho, começa a jogar No som do violino, tu não vai parar Toma, toma de quatro, toma, toma de quatro, toma, toma de quatro, vai safada Toma, toma de quatro, toma, toma de quatro, vai safada Ela dançando, rebolando, bebê não para Carinha de safada debochando da minha cara São 24, bebezinho, violino tocando Agora esse é o momento, vai com o bobo balançando Mão no joelho, começa a jogar No som do violino, tu não vai parar Mão no joelho, começa a jogar No som do violino, tu não vai parar Mão no joelho, começa a jogar No som do violino, tu não vai parar Toma, toma de quatro, vai safada